A polícia civil concluiu o inquérito, você vai lembrar comigo desse caso É um motorista, ele morreu atropelado dentro da garagem da empresa em que trabalhava Isso foi em juiz de fora, tá? O caso foi em junho do ano passado, acompanhe O motorista do coletivo que atropelou o homem foi indiciado por homicídio culposo Quando não há intenção de matar A vítima, Francisco Venâncio, de 62 anos, também era motorista E morreu atropelado na garagem da empresa Tusmil em juiz de fora no dia 4 de junho de 2022 O ônibus desceu de réu uma rampa e esmagou o trabalhador O delegado responsável pelas investigações, Rogério de Melo Franco Assis Araújo Recolheu laudos periciais e descartou falha mecânica Ou elementos de responsabilidade de terceiros que possam ter causado o acidente Na época, Tusmil contratou uma perícia particular que também apontou que não houve falha mecânica O inquérito da polícia civil foi remetido à justiça Ainda segundo a polícia, o motorista segue em liberdade por não caber prisão preventiva em crimes culposos A pena para homicídio culposo é de 1 a 3 anos de prisão Mais de um ano e meio de inquérito, de investigação A própria empresa contratou uma perícia que teve esses desdobramentos para identificar Não houve falha mecânica Por isso, nessa conclusão, a polícia civil trabalha e já está agora indiciado O motorista que é indiciado por homicídio culposo Sem a intenção de matar Esse caso, infelizmente, a vítima não resistiu Ela foi esmagada nas imagens que você confere na tela Houve uma comoção muito grande por conta desse acidente Dentro da garagem deste transporte coletivo, na época o Tusmil E aí a gente acompanha para você aqui, então, esse indiciamento deste motorista por homicídio culposo E aí